Caso Vitória, Miguel segue preso, já tem advogado e ele pode ser solto. Vem comigo que eu vou explicar tudo para vocês agora. Bom, o Miguel, como todos sabem, após descobrir que encontraram o corpo da Vitória, ele acabou fugindo e graças à habilidade de um casal de idosos, ele acabou sendo preso, pois esse casal de idosos acabou entrando em contato com a guarda municipal que, por sua vez, foi lá e efetuou a prisão. Fez todos os procedimentos da prisão e, em seguida, ele segue custodiado. Mas o Miguel não deu nenhuma declaração, se mantém calado e a polícia segue investigando para saber quem são as outras pessoas que estão possivelmente envolvidas no sumiço de Vitória e depois sendo descoberto, mas ainda precisa de muitas investigações pelo Instituto Médico Legal, pois o corpo passa por várias perícias, uma delas de papiloscopia para saber se tem algum tipo de impressão digital dele ou de mais alguém. Então, até lá, Miguel vai seguir preso e pode ser solto caso não tenha nenhuma prova que comprove que ele teve participação na morte da Vitória. E, com isso, os advogados entram agora para tentar diminuir a pena ou até mesmo tentar soltar ele até que o inquérito seja fechado e seja definido se teve ou não culpa na morte da Vitória após o exame que o Instituto Médico Legal está fazendo. Pois o próprio Miguel também tem um prazo estabelecido para se manter preso, pois ele não pode ficar tanto tempo preso sem ter provas suficientes que levem à incriminação dele no caso da Vitória. E, por isso, tem sim uma pequena possibilidade de ser solto. Então, graças à mídia, às grandes mídias do Brasil, ele segue preso. E essa investigação foi muito rápida, olhando em nenhum ponto de vista. Depois que começou a passar em outras redes, acabaram tendo uma celeridade para finalizar esse processo, essa primeira etapa. Pois o Yasmin ainda se mantém em aberto, apesar de agora, depois do da Vitória, começaram a ter uma investigação mais profunda e também vai ter uma solução muito em breve e descobrir se tem relação com o Miguel ou não o caso tanto da Vitória quanto a Yasmin. Porque até o presente momento, ele se mantém calado, se mantém sereno e não presta nenhuma declaração. Até mesmo, talvez seja para privar aquelas pessoas que estejam envolvidos, caso ele esteja envolvido e caso tenha mais alguém. Pois os objetos que estavam ao redor da jovem foram levados também para fazer os exames, assim como o saco que ela estava enrolada. Uma lona, um saco, tipo uma lona, nesse caso, vai fazer também todos os exames. E, nesse momento, a família entra em uma nova angústia. Para saber qual será o desfecho, o que vai acontecer com esse homem, caso ele seja realmente o culpado. Será que vai ter uma pena branda ou será libertado? Então, fica essa dúvida com a família e essa preocupação. Mas, a família de Yasmin também está convicta que a polícia agora também vai atuar, vai trabalhar em prol para descobrir também onde está o paradeiro, que é o sonho de toda a família, é saber onde está o paradeiro da Yasmin. A polícia agora rastreia dois telefones celulares, tanto da Vitória quanto o de Yasmin, pois o próprio pai dela acabou revelando que ela estava conversando com uma pessoa e quem sabe que foi uma emboscada. Então, também essa é uma hipótese que pode também trazer aí muitas informações, tanto para a Vitória quanto para a Yasmin. Apesar da delegada ter dito em um outro depoimento que não tem nada a ver um caso com o outro, mas o modo dos operantes foi mesmo bem semelhante, lanchonete, horário. Então, tem uma série de fatores que pode levar em consideração para fazer uma análise nessa investigação, tanto da Vitória quanto a Yasmin. A perícia com o corpo de Vitória vai ter um desfecho, pois tem uma celeridade para saber se teve outros crimes além do feminicídio, para poder deixar mais robusto as acusações e assim a pena aumentar e as chances para que seja solto diminuir, caso ele seja culpado e possa também trazer revelações surpreendentes quem participou. Pois teve muitas contradições com as testemunhas e isso deixou a polícia mais cauteloso com a investigação para que não cometesse nenhum erro ou ter algum vazamento ao qual o principal suspeito pudesse fugir e nunca mais ser visto. Então, fez um trabalho perfeito, acabou pegando e agora luta para saber quem fez o desaparecimento acontecer da Yasmin e também quem são as pessoas ligadas direto ou indiretamente com o sumiço da Vitória ou até mesmo conhecido dela que pode ter proporcionado essa emboscada, possivelmente emboscada. Mas a gente vai estar atualizando vocês em 24 horas aqui e agora. Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu comentário, sua sugestão, opinião, é muito importante aqui para a gente. Que Deus abençoe, corrente do bem para confortar a família da Vitória e Yasmin e até mais.